de pessoas, e certamente ele não atingia antes e continua não atingindo as pessoas classe alta, etc., não ser uma exceção na curva, mas essas pessoas agora talvez estejam um pouco mais protegidas, mas continuam não atingindo. Recentemente eu vi um dado aqui, uma pesquisa que o Neve está fazendo, o Núcleo de Estudos de Violência, e eles estão indo, analisando todos os inquéritos policiais de drogas, para analisar os flagrantes. E aí a única, acho que teve em um determinado mês, acho que em novembro, dois casos de concessão de liberdade provisória. Um caso, enfim, agora não lembro qual era, e o outro era de dois jovens com 500 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Mas, claro, nesse caso, como eles tinham, eram de uma família, ou filhos de uma pessoa conhecida, etc., e tal, que eles foram ver quem era o caso, eles obtiveram a liberdade provisória. Todos os outros não obtiveram a liberdade provisória, independentemente do caso, se declarou que era usuário, se não declarou, todos os outros tantos casos não obtiveram a liberdade provisória. Então, acho que do ponto de vista, claro, do usuário, do usuário esse que os deputados talvez tentaram proteger, acho que não teve muita mudança. Mas, sem dúvida, o direito penal, a incidência do direito penal se deslocou e passou a prender pessoas que antes não prendiam. E, como eu falei, acho que tem dois motores disso. Um deles é a vedação à liberdade provisória. A lei estabelece que é proibida a concessão de liberdade provisória para tráfico de drogas. Evidentemente, isso é um dispositivo inconstitucional, mas, até pouco tempo, tanto o Supremo quanto o STJ estavam divididos com relação a isso. Aparentemente, isso vai mudar. Tem um HC que está em curso, mas está agora no plenário. Mas, como já votaram tanto o Joaquim quanto o Toffoli, e os dois que votavam nas suas turmas pela constitucionalidade da lei mudaram de voto, tanto o ministro Toffoli quanto o ministro Joaquim Barbosa mudaram e disseram que esse dispositivo que proíbe a liberdade provisória é inconstitucional. Então, espero... Isso foi pedido, visto pela ministra Carmen Lúcia, mas, quando votar, em tese, se não acontecer nenhuma hecatombe, a gente vai ter uma mudança de posição, ou, pelo menos, uma definição da posição de Supremo, declarando a inconstitucionalidade. Mas o cenário hoje é que o sujeito é preso, ele é preso em flagrante, fica preso portanto, não tem liberdade provisória, fica preso e, se for, se o processo chegar ao final, etc., o juiz não pode substituir aquela pena por uma pena restritiva e também por uma vedação legal. A combinação desses dois instrumentos, me parece, queria ouvir a avaliação, acho que a gente precisaria estudar isso melhor, precisaria realizar mais pesquisas, etc., mas, me parece, ser o motor dessa explosão carcerária completamente fora de... que não foi prevista nessas alturas e fora de qualquer possibilidade de gestão política de pessoas. O que está acontecendo com essas pessoas? São pessoas, então, como eu disse, um perfil de pessoas que muitas vezes estavam empregadas, pessoas que estavam, para usar a expressão, estavam integradas à sociedade, e que, evidentemente, e mesmo que estivessem em alguma fronteira de exclusão, como muitas outras também estão, certamente, depois dessa experiência, vão ter uma dificuldade de conseguir um emprego, vão estar estigmatizadas, vão ter sido abandonados pela família, em muitos casos, que até a família, na grande maioria dos casos, ainda você mistura com todo o preconceito envolto na questão da droga, se a pessoa era usuário, por exemplo. Então, as pessoas vão voltar depois de presas, e mesmo que seja a pena menor, a pena do tráfico privilegiado, vão voltar depois de não muito tempo, um ano e tanto, sem qualquer chance de... sem qualquer oportunidade na vida depois da prisão. Então, a gente está... e aí estamos falando de uma multidão. Hoje, cento e tantas mil pessoas que vão enfrentar esse processo em um número crescente. Com relação à possibilidade de substituição, houve uma decisão do Supremo. Então, o Supremo declarou, em setembro, a inconstitucionalidade dessa medida. Eu não sei ainda, como isso foi em setembro, os dados que a gente tem do sistema penitenciário são de dezembro, não dá para medir se isso teve ou terá algum efeito. Eu não sei, eu não estou no dia a dia da... Acho que talvez até algumas pessoas que estão aqui podem me dizer com mais clareza, no dia a dia da prática penal, para saber se os juízes estão aplicando ou não estão aplicando a decisão do Supremo. Acho essa é uma... A gente vai ter que olhar com atenção e ver isso, e ver como que, agora, depois da decisão do Supremo, a gente consegue tornar isso regra. Não basta... e para que isso não seja simplesmente um elemento de... Só para aqueles que conseguem chegar ao Supremo. E aí, até para falar desse tipo de distorção que a gente tem com ação à defesa, eu tive uma informação, e até aproveitando que eu estou aqui na Defensoria, eu queria saber se isso procede, porque acho que, se for verdade, acho que a Defensoria aqui precisava refletir sobre isso. Então, hoje, com relação à liberdade provisória, o Supremo está dividido, parece que vai arrumar numa decisão, mas a informação que eu tive, e isso posso até dizer, quer dizer, o IDDD, o Instituto de Direito de Defesa, Defesa, Direito de Defesa, tem um convênio aqui com a Defensoria que entra com habeas corpus em alguns casos, por exemplo, quando a liberdade provisória é negada, eles entram com habeas corpus para dar seguimento. E resolveram fazer isso, focar na área de drogas. E aí passa um mês, dois meses, três meses, e não chegou nada. Eles falam, mas o que está acontecendo? Como é que os juízes estão... Ninguém foi preso por drogas, os juízes estão concedendo a liberdade provisória. E é o que foi dito, porque acho que isso mostra como uma estrutura precária, como a falta de investimento do Estado na Defensoria pode ter efeitos perversos. E aí a resposta, pelo menos oficial, que a Defensoria deu, falou, olha, como tem vedação legal, a gente não está entrando com esse pedido. Porque, bom, tem que ter alocação de recursos, etc., a gente sabe que vai ser negado, tem a vedação legal, então a regra aqui é não entrar com os pedidos. Eu queria até saber se é isso, porque acho que isso mostra como a falta de investimento, que o Estado deixar de investir na Defensoria, cria uma situação absolutamente desigual. A gente tinha metade do Supremo que estava decidindo pela inconstitucionalidade dessa vedação legal, agora isso vai ser mais do que a metade, e as pessoas não tinham acesso à defesa para poder, ou seja, ter essa distância entre o que o Supremo decide. e o que é a prática do direito penal. Então, o medo que a gente tem com as penas alternativas, evidentemente, é o mesmo. Mas essas duas decisões mostram, acho que uma coisa que a gente tem que refletir, não só para drogas, mas particularmente, mas acho que para o direito penal como um todo, que é o Supremo como um espaço de luta política ou de ativismo judicial na área do direito penal. Então, é verdade que a gente conseguiu, em um dado momento, articular setores progressistas e fazer, aprovar uma lei de drogas que parecia mais progressista. Mesmo assim, eu não sei se o outro lado tinha tudo planejado, parece que eu diria que não, mas foi um momento pontual. A regra é que, no Congresso, em algumas matérias, a dificuldade de você conseguir estabelecer um debate racional é enorme. Em algumas, isso funciona e muitas vezes a gente consegue esse debate. Mas, em algumas matérias, isso é muito difícil. E por que é difícil? Por que o Congresso é um palco tão difícil? Porque a gente tem que parar de só também culpar o Congresso nesse ponto. Eu acho que é difícil por dois principais motivos. O primeiro é, claro, quando a gente está falando de direito penal, a gente está falando, está envolvendo e está lidando com o medo das pessoas. A gente está lidando, e, portanto, com a ausência de racionalidade. Então, o primeiro debate que é feito, e aí na televisão, etc., sem dúvida, é o debate irracional. Então, precisa ter um esforço de racionalizar o debate, que precisa ser feito com dados, com apresentação de argumentos, com pesquisa empírica. Então, acho que a academia precisa ter uma batalha constante de produzir pesquisa empírica na área penal para sempre tentar, em oposição ao debate do medo, construir um debate racional. E acho que a academia brasileira produz pouco nesse sentido. Acho que o BCCrim, sem dúvida, é uma exceção, mas acho que a gente comparar, até com países como a Colômbia, com países... A produção de conhecimento e de dados empíricos na área penal ainda certamente é pequena. E essa presença, tentar usar isso para convencer os deputados, é muito menos do que acho que poderia ser. Agora, o segundo ponto do parlamento, vamos pensar a situação de um deputado, de um parlamentar. O deputado é eleito, a pauta de segurança pública, sem dúvida, faz parte da pauta de eleição. As pessoas ficam inquietas com isso, estão com medo, etc. E colocam essa demanda durante a eleição. Eleito com essa demanda. E quais são os instrumentos que os deputados têm hoje para intervir no debate da segurança pública? O único instrumento que eles conhecem, basicamente, é o direito penal. A gente não acredita nesse instrumento, mas é um instrumento que eles conhecem. Então, para eles, é claro, é evidente, a resposta que eles podem dar para a sociedade é a resposta do direito penal. Enquanto a academia ou a comunidade acadêmica e jurídica do direito penal e das políticas públicas de segurança pública não conseguiu oferecer para os parlamentares e não se propuser a oferecer para os parlamentares alternativas reais de interferir, de responder para os seus eleitores, de construir políticas criminais na área de segurança pública, eu tenho certeza que a situação vai continuar sendo essa de um exercício que é, sem dúvida, mais fácil para ele do exercício do aumento do poder punitivo. Então, acho que tem um momento de resistência a partir da argumentação e da busca de alternativas e de entender que política criminal, que o papel do Congresso na política criminal não pode ser só o de questionar, de aumentar a pena, mas tem que ser o de fazer CPI para investigar por que os crimes acontecem. que a gente tem que oferecer espaço para atores políticos criarem alternativas a partir do parlamento e não dizer que o parlamento não tem que se meter com segurança pública, que é também a nossa reação mais imediata quando a gente vê o tipo de discussão que o parlamento faz. Então, acho que é verdade isso com relação ao parlamento. Então, acho que a gente tem que buscar mais, tem que procurar racionalizar o debate no parlamento. Mas o fato é, do ponto de vista concreto, é que hoje o único espaço de discussão racional em matéria de direito penal acaba sendo o judiciário. E o judiciário tem, o judiciário e o Supremo, porque estou falando o STJ um pouco, mas os tribunais superiores, mas basicamente o Supremo. E o Supremo tem contribuído, sem dúvida, para colocar alguns freios no poder punitivo estabelecido pelo Congresso. E acho que se existe controle de constitucionalidade, se ele tem algum sentido político, eu acredito que o sentido político é justamente esse. Conseguir estabelecer discussões racionais em matérias nas quais, por algum motivo, não é possível, o Congresso não toma suas decisões a partir de argumentos racionais, empíricos. E aí o Supremo tem esse papel, de devolver racionalidade ao debate jurídico-político. E aí, nesse caso, é fundamental que a gente veja, e aí os casos concretos são, acho que a partir da lei de crimes hediondos, mas no caso de drogas a gente tem esses dois, e se a gente for ver, todos esses casos são a partir do controle do caso concreto, do controle incidental. Enquanto o ativismo do Supremo tem se dado por várias vezes no controle concentrado em outras matérias, no direito penal não tem uma cultura dos operadores do direito, dos ativistas políticos, todos, não tem uma cultura de enxergar o judiciário como um espaço político para frear o poder punitivo. Apesar da gente ver algumas aberturas no Supremo. por que a gente não articulou, não conseguiu articular uma proposta de uma DIN contra a lei de drogas, bem articulada, com vários juristas, com discussão na mídia sobre isso, como em vários outros temas isso foi estabelecido. E o Supremo vai declarando a inconstitucionalidade incidentalmente de pontos específicos. Então, o que eu acho que é algo para a gente refletir e eu vou parando por aqui porque o tempo está se esgotando, mas eu queria muito que a gente continue, nas perguntas, etc., que esse debate continuasse aqui, é a gente tem um problema concreto, a gente tem uma lei que está servindo a propósitos diferentes daquilo ao que ela disse que veio, e a gente tem hoje um congresso bastante fechado, que eu acho que a gente tem que, não pode deslegitimar o congresso como espaço para esse tema, mas a gente tem um Supremo bastante aberto, não só para o papel de último recurso, mas para o papel político que ele exerce de freio da violação de direitos. E acho que a lei de drogas, se nessas dois casos isso aconteceu de maneira incidental, sem uma articulação política sobre o Supremo, sem, de fato, uma provocação de organismos da sociedade civil sobre o Supremo, se isso aconteceu incidentalmente, acho que é possível avançar ainda mais no debate sobre drogas no Brasil, e é isso, não é o tema da minha intervenção, mas acho que só para deixar, discutir a falta de regulamentação da questão medicinal a partir do Supremo, discutir a questão do plantio para consumo próprio a partir do Supremo, acho que são espaços, o Supremo tem dado sinais que está aberto, acho que cabe a nós, operadores do direito, acadêmicos e pensadores sobre o direito penal e também ativistas políticos por um mundo menos punitivo, tentar forçar ao máximo para medir o tamanho dessa possibilidade que está sendo aberta. Então, acho que me estendi um pouco no tempo, queria agradecer a oportunidade e dizer que acho que estamos falando de um problema muito maior do que parecia, um problema que a gente ainda, apontei aqui algumas soluções, algumas causas possíveis, mas, sem dúvida, não é possível dizer com certeza a causa é essa, a gente precisa aprofundar, precisa ter mais pesquisa, precisa incentivar mais pesquisas empíricas para demonstrar o absurdo, a multidão de pessoas que a gente está colocando na cadeia e que, quando a gente analisa o caso concreto, nem entrei aqui no impacto que isso teve sobre as mulheres presas, etc., quando você vai analisar os casos concretos, acho que tem uma bela matéria do Estado de São Paulo esse fim de semana sobre isso, evidentemente são pessoas que não devem ser tratadas pelo direito penal, não devem ter sobre elas, não devem cedir o direito penal e eu espero que a gente vence esse debate de alguma forma, seja no Congresso, seja no judiciário, mas não é possível que a gente não consiga convencer a sociedade e a comunidade política de que esse caminho é um caminho absolutamente equivocado. Boa noite a todos, a todas, boa noite, meu prezado Bruno Chimizo, nosso aluno do curso de pós-graduação na universidade, futuro mestre em questão de dias aí, a depender exatamente da banca, eu estarei na banca, por isso, o senhor tome cuidado. o senhor tome cuidado. Prezado professor Renato Silveira, meu colega do departamento, meu chefe no departamento, grande amigo, um dos mais brilhantes mestres da nossa nova geração da Universidade de São Paulo, uma pessoa a quem eu prezo muito como intelectual, como companheiro de discussões acadêmicas, que tem aqui a oportunidade de nos acompanhar nesta noite neste seminário em parceria do IPC-Crim com a Defensoria Pública. meu prezado amigo Pedro Abramovay. Digo prezado amigo porque se fui presidente do CNPCP, fui por seu convite, se em algum momento lá atrás eu fui advogado de jovens jovens e brilhantes alunos da Universidade de São Paulo que estavam sendo processados pela Universidade de São Paulo por interromperem uma reunião do Conselho Universitário, foi porque na condição de presidente do Centro acadêmico você escolheu o seu primeiro professor, talvez porque não conhecesse nenhum outro até então, escolheu a mim para defender os seus colegas estudantes de então. Então, eu fiquei sempre muito marcado por essa diferença e evidentemente me sinto sempre um devedor eterno das suas gentilezas e talvez se em algum momento amortizei a minha dívida foi escrevendo um artigo que foi publicado no Estado de São Paulo há cerca de uns 30 40 dias quando da sua saída do governo e que eu tive a grande honra de ver reproduzido como editorial do boletim de março do nosso IBCCrim. Nesse artiguinho que escrevi e que se tornou editorial do boletim de março eu destaquei alguns dados que convergem exatamente com os dados que o Pedro mencionou nessa primeira parte dos debates foram dados que mostravam que o Brasil em 1994 e o marco 1994 tem uma razão de ser que foi o nosso primeiro o nosso primeiro censo penitenciário no Brasil até 1994 a gente não sabia quantas pessoas estavam presas no Brasil não se tinha esse dado em 1994 nós passamos a saber e a partir dessa época periodicamente a gente vai contabilizando e mais recentemente com os dados do Dependem do Departamento Penitenciário Nacional que a gente tem o afluxo de todos os estados e portanto a gente começa a ter com mais certeza isso basicamente de 1994 a 2011 nós subimos de 129 mil presos para 500 mil o Pedro dá um dado de dezembro 496 eu dou um dado de um mês subsequente que é uma estimativa para 500 mil de um mês